Olha, nesse final de semana, policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária receberam uma denúncia anônima de que tinha dois homens armados vendendo drogas ali na rua São José, aqui no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus, uma área vermelha, viu? Dominada por facções criminosas. Imediatamente, uma viatura policial foi até o local informado. Quando chegou lá, encontrou o Cristiano, esse flamenguista que aparece aí nas imagens. Ele tem apenas 22 anos de idade e estava com seu comparsa vendendo drogas nesse beco. Mas quando a viatura se aproximou, você pensa que ele saiu correndo? Não foi isso que aconteceu, não. O Cristiano e o amigo dele meteram foi bala nos policiais, atiraram na viatura e, é claro, os policiais militares revidaram, atiraram contra os dois que começaram a correr. E aí foi daquele jeito, pega, não pega, pega, não pega, não pega, o comparsa do Cristiano conseguiu fugir, mas a casa caiu pra ele. Ele foi capturado com uma arma de fogo, um revólver, né, da marca Taurus, calibre 38, além de 68 porções de maconha que ele estava vendendo ali nesse beco, né? E todo esse material foi apreendido, o Cristiano foi preso e conduzido para a delegacia aqui do bairro, agora deve responder por tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo e tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública. Obrigado.